É toda linda, gente. Ainda é linda, né? Linda, simpática, gente, empreendedora, roteirista, atriz, formada em filosofia, em pré-tech, a mulher é um avião. Não, não perdi tempo. Dorme? Durmo. Agora durmo. Mas durante muito tempo isso foi uma questão. E aí, você não vai ter filho? Você não vai casar? Você não vai isso? Você não vai aquilo? E eu queria fazer escolhas próprias. Se você é uma mulher que só tá dando atenção ao seu lado profissional, você vai ficar solteirona no rolê. Olha aí, olha os seus filhos. E a gente mapeou as três principais dores da mulher no mercado de trabalho. Muito maravilhosa, gente. Eu tô tão feliz porque, assim, eu retorno no canal e aí com essa mulher que, assim, tá sendo um presente, sabe? Uma pessoa que eu admiro, já sigo nas redes sociais há um tempão. Ela que é multi, linda, maravilhosa, por dentro, por fora e tá, assim, servindo, né? Você tá com um trabalho muito especial de servir, de colocar todo o seu talento, todo o seu amor, toda a sua potência. Muito obrigada, Suzana. Obrigada. De verdade, de verdade. Um calor, gente, no Rio de Janeiro. Um calor. E ela veio linda, maravilhosa. Quer dizer, a gente tem que valorizar muito, não é mesmo? Tem uma frase sua que eu vi numa entrevista que eu amei, que você disse assim, difícil pra uma mulher ter uma trajetória própria. Eu amei esse recorte e aí eu queria saber se foi por conta das suas dificuldades, onde e quando começou, na verdade, esse projeto maravilhoso que é o Dona de Si. Bom, eu acho que a dificuldade de construir uma trajetória própria foi sentindo na própria pele, assim. Porque quando a gente é mais nova, a gente acha que nada vai limitar a gente. Que é só a gente ter vontade, talento e garra e um monte, né? E que o cenário não vai te impedir de nada. Mas depois de um certo tempo eu comecei a ver que o cenário impede a gente, sim. Que o cenário quer te colocar em caixas. Porque é mais fácil para o jogo do cenário que você ocupe uma caixinha e fique lá boazinha, fofinha. Ai, porra! E eu não tenho esse tipo de personalidade de ocupar caixa nenhuma, sim. Mas tudo bem, minha caixa principal qual é? Eu sou atriz. É com essa energia que eu faço tudo. É com essa energia que eu escrevo, é com essa energia que eu faço instituto, é com essa energia que eu me relaciono com o mundo. Mas eu fui sentindo na minha trajetória, principalmente de ser uma atriz também escritora, porque eu não era uma atriz que dava ideia. Eu sempre fui uma atriz que sentava na sala de roteiro. Sim. Que escrevia, abria cena, sabe? Então é diferente. Uhum. Aí eu comecei a sentir uns entraves do tipo, mas e aí, você vai resolver ser o quê? Você vai ser atriz ou você vai ser autora? Você vai ser o quê? E eu falava, mas eu não preciso escolher. Eu posso ir fazendo e construindo a minha jornada. E aí, depois do lado pessoal também, e aí, você não vai ter filho? Você não vai casar? Você não vai isso? Você não vai aquilo? E eu queria fazer escolhas próprias. Então isso foi uma coisa que eu senti na pele e que depois que eu vou chegar no Dona de Si, eu comecei a ver, nossa, isso não é um problema só meu, eu não tô sozinha. E quando foi esse momento? Foi em 2017. Em 2017, eu posso dizer que eu cheguei num lugar profissional que eu nem esperava, que eu virei titular de novela, autora titular, né? Já era uma atriz, já fazendo filme próprio e tal. Então a coisa tomou uma dimensão de poder. Aí eu ocupei lugares de poder e isso não foi tão confortável quanto eu achei que fosse. Eu saí muito lanhada, assim. Eu saí porque eu tive que me provar três vezes mais em tudo e comecei a ver que a coisa pra mulher realmente era mais difícil. Que era verdade isso. Quando eu terminei esse trabalho, entreguei esse trabalho muito bem entregue, com uma audiência super alta, com um sucesso de venda de product placement, que é o merchandising que a gente fala aqui. Qual foi a novela? Foi só o Nascente. Só o Nascente. Em 2017, eu assinava com o Walter Negrão e o Júlio Fischer. O Walter Negrão ficou doente, então eu fui afastado e a gente topou a novela toda. A gente já assinava com ele. Depois disso, eu tinha várias acumuladas e eu comecei a ver como tinha sido a minha trajetória até pra chegar nesse lugar. E comecei a ter vontade de escrever pela primeira vez sem personagem. Assim, escrever sobre a minha trajetória. Sobre a sua história. Sobre a minha história profissional, pessoal, o que eu via de dificuldade e tal. E a Marie Claire tinha acabado de me chamar pra escrever e eu juntei tudo, falei, ah, vamos dar um nome, ah, dona de si. Que é essa mulher que sabe pra onde ela tá indo, tá enfrentando esse caminho difícil. E aí, quando eu comecei a escrever, eu deixava sempre um e-mail, assim, ali embaixo da coluna, pra as pessoas se comunicarem comigo. E todo e-mail que eu recebia podia ser de uma mulher promotora de justiça ou de uma manicure. A reclamação era sempre a mesma. Estou exausta. Tô muito cansada. Eu quero fazer tanta coisa, mas não consigo. E ninguém me ajuda. E tô exausta. E aí, eu falei, cara, tem algumas dores que a gente não tá mapeando e que tão dentro desse problema da mulher ter uma jornada própria. Dela se tornar. Dela se tornar dona da própria trajetória. E aí, fiz uma pesquisa e a gente mapeou as três principais dores da mulher no mercado de trabalho. E não é fazer conta, não é gerenciar nada, porque isso a gente arrasa. As três dores são o sobrecarga, as opressões. Então, o que é sobrecarga? É você esquece que você existe. Sim. Você vive para o trabalho, para o outro, para o filho, para não sei o quê. E você, aonde você tá no meio disso, você não sabe. Depois, as opressões, que são desde assédios, microviolências, até violências de fato. Então, são todos os assédios que a gente passa durante um dia. E o terceiro é a solidão que vem disso, porque a gente começa a desistir. A gente não sabe por que que tá perdendo energia. Aí, a gente já tá há três anos que o nosso negócio não lucra, não passa de uma faixa. A gente não entende por quê. Porque a gente tá se dando cada vez mais. E, na verdade, o que tá minando são essas três dores. Que elas vêm pra gente do cenário. Isso é nada que coloca lá na gente, né? Porque a gente não pode... Se você é uma mulher que só tá dando atenção ao seu lado profissional, Ih, você vai ficar solteirona no rolê. Olha aí, olha os seus filhos. Ah, é casada, tem filho, mas tá trabalhando muito. Ah, os filhos vão ficar... Tudo tem um julgamento pra nossa vida. E aí veio a necessidade de fazer uma formação, né? Propor uma formação que a gente fosse empreendedora da nossa própria vida. Então, a gente tem hoje no Instituto uma formação de você levantar qualquer negócio, mas a gente começa pela sua saúde. Gente, maravilha. Eu já quero entrar no Instituto. Já quero ser... Como é que faz? Onde é que matricula? Ah, amor, você já me passa o seu e-mail, que a gente já passa o link e você já entra. Eu já tô me sentindo aqui quando eu tô ali, tem esse problema, eu tô com esse também, esse aí também. E eles são, assim, o mais bacana que a gente hoje, né, quatro anos depois que o Instituto começou em 2018, já vamos pra cinco, eu fico vendo que a gente tem sempre que retomar lá. Tem sempre que retomar esse pacto com a gente. Eu, principalmente. Tem sempre que rever, né? Tem sempre que rever. Eu tô sobrecarregada, eu esqueci de mim. Putz, peraí, não, eu vou dizer não pra isso aqui. Porque ser dona de si é fazer escolha e arcar com a responsabilidade dessa escolha. É simples assim. Só que nós fomos criadas, primeiro, pra agradar, segundo, pra culpar o externo se algo acontece com a gente, e terceiro, não se movimentar muito. Mas quando você pega a sua vida na sua mão, não tem mais essa. Tem é, eu vou cuidar da minha vida, do meu caminho, e ele vai ser uma escolha própria. Se eu quiser, ao invés de ter filho, ter 30 cachorros, eu vou arcar com essa consequência. Isso é você ser uma dona de si, ou se eu quiser ser uma pastora, porque muita gente me pergunta, ah, mas dona de si, essa mulher é dona de si, ela não é temente a Deus, ela não é uma mulher religiosa, não tem nada a ver, gente. Gente, mas o que é que uma coisa... Tá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é que essa mulher dona de si não vai casar, não vai... Essa mulher dona de si não vai sair por aí numa liberdade sexual malucona. Ao contrário, ela sabe os limites dela, ela sabe principalmente a fragilidade. É, e acho que sabe, sabendo o próprio valor, né, entendendo, ela não vai se sujeitar a qualquer coisa. Não, e aí são mulheres de alto valor que começam a performar na vida. E o que que vai mudando, né, porque os dois primeiros meses de jornada, o nome é jornada dona de si, essa formação, os dois primeiros meses é a vida pessoal. Então é saúde, física, mental, que a gente marca de ir no ginecologista e não vai, a gente marca de fazer um exame e desmarca, porque a gente vai levar a sogra em algum lugar, não é bom. A gente faz isso. Aí depois saúde mental, aí a gente provém terapia, sabe? Aí depois vai pra segurança, segurança financeira, patrimonial, segurança física, né, porque tem, por exemplo, as meninas mais jovens saem pra noite. Amor, você tá levando o dinheiro da ida e da volta, ou você só tá com o dinheiro da ida e a sua volta vai ser na mão do palhaço? Não chega de beber não, Dave. Sensacional. É desde isso, entendeu? Assim, você precisa ser responsável por você. E, na verdade, essa formação intelectual, né, de explicar, porque muitas vezes nesse se abandonar, a gente se sente muito perdida, né, em diversos momentos. Óbvio que hoje é diferente, mas quando você tem 20, quando você tem 30, às vezes até com 40, algo passou por você que você fala, nossa, foi atropelada aqui também, não sei por onde recomeçar. Então isso é tão importante. Mais ou menos 60% das mulheres que estão com a gente tem entre 30 e 45 anos. Então não são mulheres novinhas, são mulheres que, de alguma forma, precisam reacertar o passo, as novinhas, elas decolam, né, que são uns 10, 15%, e a gente tem outros 10% que são as mulheres mais de 50. E aí eu sou fascinada, porque são mulheres que têm uma história muito rica e energia suficiente pra falar, eu vou mudar essa história e ainda dá tempo, porque a gente também não precisa conviver mais com esse limite, né. Que lindo, gente. Então começam a acontecer coisas lindas e o que eu posso falar de mais bonito que me aconteceu foi que eu nunca mais me senti sozinha. Imagino, nossa, essas histórias. Mas assim, meu Deus, vou terminar minha vida sozinha. Desculpa, não conheço mais essa preocupação, porque a partir do momento que você começa a ter essa troca, e aí as mulheres quando me agradecem, eu falo, vocês não estão entendendo. Sou eu que tenho que agradecer, sabe. Porque eu fiquei mais forte, fiquei mais forte porque eu conheci minha fragilidade melhor, com esse sistema, com esse método. Mergulhar na vida de outras mulheres e quebrar também os meus muros. né, que ia sair da minha bolha. Então hoje a minha vida, posso te dizer que ela é muito melhor do que antes. Que ela era só centrada em mim. Gente, ela é bonita, né. Ela é muito linda. E ela tem uma presença, né. É isso, eu acho que deixa ainda mais bonita, porque eu já achava ela uma mulher bonita, óbvio, já tinha visto a foto... Inteligente, fala bem, né. Não, e a foto da capa, eu já tinha visto, né, já vi. Imagina a Suzana na televisão, no cinema. Mas pessoalmente ela é mais bonita. É, isso eu acho muito legal de algumas pessoas, né, tem isso. Sim. Que você às vezes vê a foto, você vê o Instagram, você fala assim, a pessoa, será que tem essa presença toda mesmo? Aí de repente você conhece a pessoa, tipo uma coisa assim, meio Cláudia Raia, né. Você fala, nossa. É. Como você não notar. Não notar. Né, tipo a Juliana Paz, né. Ela chegou, não tem como. Não notei. Faz o prazer, né. Ih, nem vi. E ela tem isso, né. Ela tem, ela tem. Essa presença. Mas será que ela é uma gestora? Será que ela me achou tão bonita? Será que a gente tem isso, amigo? Será que você, porque a gente se conhece há muito tempo. Será que eu tenho uma coisa, tipo... Você tem, a Gisele tem uma coisa que é maravilhosa, que é a presença, o humor dela. Só conhecendo. Mas isso você comenta com os amigos? Porque a gente nunca sabe o que comento. Tipo a Suzana não sabe o que a gente tá comentando isso dela. Porque a gente tá bom. É, amigo. Eu também, a gente só bola. A gente só bola pra cacete. Tchau, tchau.